Olá pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Viviana, vou ministrar essa oficina sobre os jogos de atalho e metodologia de ensino. Tinha acabado de comentar para o pessoal que eu dirigi, como se andou, duas etadas. Hoje nós vamos fazer uma oficina sobre os jogos de atalho e amanhã, então, sobre os jogos de metodologia. Por quê? Como que alguns alunos de final pessoal ficam em dia, nós temos um tempo curto e eu achei que fosse um dia todo, né? E o projeto foi em dia separado, então nós precisamos ser estudados, uma limpa, uma introdução dos jogos de atalho. Nós começamos agora com as apresentações, eu acredito que os alunos de apresentar, falar que o curso faz. E a relação que tem com o teatro, se já percebou, se já fez, se já assistiu, se nunca assistiu, enfim. Agora ficou meio quebrado, então a gente continua assim com o texto do caralho, depois passa tudo. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Meu nome é Mônica, eu sou do curso de ciências biológicas, sou de Assis e eu sou do curso de ciências biológicas. E a única coisa que eu tenho do teatro é da infância, do verdinho de infância, apresentar o dia das noites, essas coisas só. Teatro comemorando. É. Meu nome é Cleber, sou de Nova Aurora, curso o primeiro ano de ciências biológicas e não tenho nenhuma relação com o teatro. Meu nome é Carolina, eu curso o terceiro ano de eletromecânica e não tenho nenhuma relação com o teatro. Eu sou a Isabel, também do terceiro ano de ciências biológicas e já fizemos uma receita de saúde. Tudo bem? Eu sou do senhor. Eu sou de Nova Aurora, se professor em cirurgia de indústria da aula de ciências biológicas. Mecançamos a exemplo também. Sou do meu deita, sei lá no dia o 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 dia. Mas a gente tem uma inovação. Oi, meu nome é Eduardo, eu fui do meu André-Leto, participei de alguns lá, com um diálogo da escola, mas... ... na minha aula, eu sou do meu André-Leto, e não me engano, eu sou do meu André-Leto. Por que eu sou do meu André-Leto. Eu sou do meu André-Leto, quem eu sou do meu André-Leto, eu sou do seu André-Leto, e eu sou do meu André-Leto, quem eu sou do André-Leto. Obrigado. Eu sou o Alexis, nunca tive relação ao teatro e já assisti muita espécie de teatro. Meu nome é Michelle, eu sou professora, professores de literatura, professores de literatura, professores de literatura, espanhola e eu já fui uma nuvem. Não, não é daia. 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 Isto aqui da queira 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 de ser uma do Bate. Oi, pessoal. Ensine a parte de um segundo profundo é o que nós faço. E eu porque eu e ele e eu rapidamente, a gente só ganva de esperança. Sim, você não poderia dizer que a gente tem que continuar, a gente só ganva de esperança. O trabalho de escola não tem município, o que acontece? Alguém no gelo? Mas, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. Não podemos comparar, porque a proposta é isso, é tentar de encontrar um piés para que a gente trabalhe o jogo teatral em outras disciplinas. E é possível trabalhar isso em qualquer disciplina e levar o aluno a aprender a se inteirar daquele conteúdo e o próprio aluno compartilhar para ele entender o que ele soube e aprender. Então, eu sou o Bibiano, eu sou do interior de São Paulo, especificamente no Jubaçu, não sei se não estou ouvindo falar, mas é próximo a Campinas, 59 anos de Campinas. Eu tenho uma formação, assim, bem diversificada, eu sou bacharel em administração, licenciado em matemática, depois fiz pedagogia, depois fiz arte. Sou ator profissional, fiquei, morei, moro em São Paulo, onde o professor me avisei, depois eu voltei para a universidade para trabalhar com teatro infantil. Trabalhei em teatro 15 anos, há dois anos eu estou afastado do teatro, do teatro arte, tá? Quando eu trago jogo teatral, eu já uso já a escola. Com jogo teatral, desde 2000, desde quando eu comecei no estado, lá em São Paulo, eu era um funcionário do meu estado, eu comecei já trazendo jogo teatral. Para as minhas aulas de... comecei como professor de reforço, de matemática, então eu trouxe o jogo teatral para trabalhar com os alunos desde 2000. Eu sou mestre em educação, e agora estou fazendo um corporado, e eu tenho que criar essa capa. E a minha perspectiva é isso, é trabalhar em cima de que? Oferecer esse jogo teatral, não só no bairro de artista, dentro da disciplina de arte. E trazer esse viés para as outras disciplinas. Quais disciplinas? Todas. Então, o que vai fazer com que a gente trabalhe isso no eletrônico, por exemplo? Nós vamos escolher um conteúdo, e trazer esse conteúdo através do jogo teatral, das ciências biológicas. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar tal conteúdo, por meio do teatro, para apresentar para as outras coletas. E, além de ser uma forma artística, ser uma forma educativa. Então, depois a gente, se alguém quiser usar o PM, mandar um material, para os professores, se quiser, né? Os alunos também, que mandaram a minha dissertação, que mostraram por cima disso. E agora a gente vai começar a quebrar esse gênero, que todo mundo aprende em si, com os jogos teatrales em si. Nenhum dos jogos teatrales utilizados, desde de viola spalling, de gudela, da horta liberdela, o trabalho de jogos teatrales. Na escola, especificamente, criado por uma autora brasileira, são os jogos que são trabalhados para se matar o tempo. Nós precisamos, não vocês aqui, que vocês estão servindo no ensino, mas algumas pessoas mais leiras do assunto, essas pessoas imaginam que um jogo de teatro, uma aula de teatro, uma brincadeira, vai lá para passar tempo, para descontrair. Então, a gente tem vários pontos, vários elementos, que nós podemos visualizar e criar. Um, que foi o que eu falei no início, é se fosse a habilidade e a distribuição das pessoas. Depois a gente vai trabalhar essa contabilidade, concentração, postura corporal, vocal... Então, tudo isso eu vou tentar passar para vocês, transmitir para vocês, compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês nessas duas manhãs. Tá bom? Antes de qualquer coisa, obrigado, nós precisamos acordarmos corpo. Então, eu pego o ator, ele é formado corpo, seu material de trabalho é o corpo e a voz. Então, nós vamos começar fazendo um aquecimento corporal, depois o vocal, e nós vamos entrar no jogo. Eu sei que muita gente vai ficar com muita vergonha, mas não vou fazer vídeo para fazer nada individual. Tá? Nesse momento. Estão brincando. Até o final da manhã a gente já quer partir para a cena. E daí a gente vai definir o que vocês vão apresentar. Tá bom? O objetivo, então, é que não ela está ninguém para todo, tá? Porque a gente sabe que é muito difícil, né? Eu já participei de algumas novelas, mas assim, só como figurante, a gente não consegue entrar se não tiver um QI, uma costa, umas costas quentes ali. Isso você não consegue. Então, é um mundo que, assim, por ano se formam 3 mil atores. Então, o nosso mercado nacional não suporta esse pessoal. Então, é uma doce visão. Então, hoje, com a internet, a gente tem outras possibilidades também. E no teatro da cidade, cada um acaba tendo o seu espaço. Mas, na minha própria cidade, a gente tem um teatro bacana. Não há meio trabalhando nesse centro cultural durante 4 anos. Por mais que nós fizéssemos eventos, peças teatrais, oficinas, nós tínhamos o público dos familiares dos nossos alunos. Quando eu ia ao Global, tinha fila, acabava os convites, né? Então, era uma coisa, assim, muito discrepante, não sei como funciona aqui. Vi que você tem teatro aqui na reforma. Já chegou a funcionar, né? É? Eu moro aqui há 5 anos. Eu cheguei na terça aqui e vim conhecer o caminho do Instituto. Pra saber, né? De um hotel, pra fazer a governaria. E eu acho que era uma cidade bacana. Pra gente que esteja em reforma. Tá construindo. É uma construção muito estrante. Triste, né? Mas, enfim, não precisamos de um espaço pra fazer o teatro. O teatro pode ser feito na sala de aula, na rua, na chuva, na fazenda... Não é como diz a música do que de abelha. Então, nós vamos trazer o nosso palco hoje pra exigir essa sala de aula. Ok? Tá? Tá? Pra dar início ao nosso conhecimento.